A minha vida sempre foi para a igreja, sempre me dediquei na igreja. Trabalhei na pastoral da criança por 22 anos e onde foi que me despertou para a missão. Mas já faz 10 anos que eu saí da pastoral e atualmente eu estou como ministra da Eucaristia, como ministra da palavra e a pastoral da saúde. Em 2019 eu decidi que eu tinha essa vontade de ser missionária. No Brasil pensei, tem muitos lugares que tem missão e eu resolvi dar o primeiro passo. Liguei na diocese, Jacarezinho, e marquei uma audiência com Dom Antônio, Brás Benevente. E assim, no dia que estava marcado, eu cheguei e falei para ele que eu estava ali para me colocar à disposição para ser missionária. Quando, aonde, aí a gente não sabia. Mas aí ele falou para mim, ficou muito feliz e pediu para que eu conversasse com o Padre Marcos Rocin. Eu fui, conversei com ele, ele ficou também contente, era muito legal. Ele falou assim, ah, já falou da missão em Quebo, eu não conhecia, não sabia. E assim foi. Daí veio a pandemia, ficou. E no início deste ano, aí o Padre Valdeci, aqui de Curitiba, ligou e perguntou se o meu sim ainda estaria em pé. Eu falei, sim, com certeza, meu sim está de pé. Eu sou formada em pedagogia, fiz a pós em psicopedagogia, e eu disse, eis-me aqui. Mas é com muita alegria, assim, cada dia mais eu tenho mais certeza de que é uma missão que Deus está me dando. Amém.